Música O senhor é o fogueteiro? Eu sou o fogueteiro Ah, tá bom Eu sou do foguetinho aqui, para a novena da senhora do carro É da senhora do carro, é? É Pronto, vamos para a novena Vamos lá, vamos para a novena, vamos para a novena, pessoal Vamos para a novena, minha gente Música Música Ô pessoal, bom dia Rapaz, estamos no sítio Campo Alegre, município de Olivença Olivença que fica a 228 quilômetros da capital, Aragona, Maceió Então, pessoal, estamos aqui nessa comunidade bonita, aqui de Olivença Essa cultura se estende ao longo dos anos, né? E os meninos aqui, esses profissionais, abrilhantando a festa Eu sou o Mano Martins, estamos por aqui também com o canal do Youtube Coisa do Sertão Traga o seu equipamento, tudo bem? Traz o seu equipamento para cá, rapaz É, é o seu equipamento para cá, para a gente falar, pessoal Coisa do Sertão Coisa do Sertão É um canal que vem crescendo a cada dia, aqui no município de Olivença Te desejo desde já boa sorte Muito obrigado E daqui um dia, igual eu consegui A placa de prata, diretamente da maior plataforma de vídeo do mundo Que é o Youtube A placa de prata Espero também que você, dentro de breve, consiga essa placa de prata tão sonhada Bom dia, Tapera FM, Mano Martins Bom dia, Mano, bom dia a todos do canal Tapera FM Sim, vai ser um prazer, uma alegria Todos aqueles criadores de vídeos começaram lá, né? No início, com seu um inscrito, cinco inscritos, dez inscritos Como você mesmo falou, que quando iniciou, passou vários tempos, muitos anos Para conseguir chegar aos seus mil inscritos Depois foi aumentando Do mesmo jeito, sou eu E estou aqui, né? Começando E já estou muito satisfeito Claro e evidentemente, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama E colocando aí as coisas do sertão A nossa cultura O nosso modo de falar As tradições da nossa região Mostrando para o mundo Isso é muito importante O YouTube, ele educa, não é? Mostrando a cultura, a nossa tradição Isso é bonito Então, parabéns Coisas do sertão Se inscreva no canal Coisas do sertão, pessoal Diretamente de Oliveira, não é isso? Com certeza, para o mundo todo Pronto Então, vamos agora falar com os nossos profissionais Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado Seu nome é? Meu nome é... Gilvan, mas reconhecido por Ivo, né? Ivo, Ivo é de onde? Fazenda Nova, município de Oliveira Fazenda Nova Toca há quanto tempo? Rapaz, eu tenho... É uns 20, né? É verdade É isso mesmo Muito bem, obrigado, viu? Mas toca um trechinho aí pra gente Toca um trechinho Só você, só você E se alguém chegar aqui com algum limão Uma laranja, alguma coisa Você consegue tocar? Ah, eu consigo Costumou já? Eu posso ver, eu quero chupar limão Fazer carafê Mas não tem nada a ver, não Eu toco mesmo Você está fazendo o seu trabalho? Está fazendo o meu trabalho Não tem nada a ver, não Tá bom, obrigado, viu? Na hora Obrigado Olha o seu nome, bom dia Bom dia, tudo bem? Bom dia Meu nome é Damien Barra do Santo Toca há quanto tempo, seu Damien? Eu comecei a tocar com 10 anos de idade Estou com 80 10 anos, está com 80? Estou com 80 Tocando graças a Deus Tocando graças a Deus do mesmo jeito A fisionomia é de um garoto Aqui essa região de Olivence Pronto, vem pra você Você aqui Eu me surpreendi Ele falando pra... Olha aqui, olha a fisionomia desse rapaz aqui Dá pra dizer que tem 40 anos Ele falou que tem 60, é isso? 60 anos e dois meses Pronto, pessoal Dá pra dizer que é um menino Vamos vir morar em Olivence O povo aqui envelhece, não É, é assim Eu não sei, é assim mesmo Valeu, valeu Valeu, mano É, valeu Então, rapaz, está bom Isso é uma cultura que se estende ao longo dos anos Mais pra cá um pouquinho E a gente tem que continuar Mostrando essa cultura bonita Que já vem dos avós, né? Quem incentivou o senhor a tocar? Foi Eu peguei brincar com um menino Mexendo, lá vai, ele mexe Com idade de 10 anos Meu pai levou pra eu tocar numa festa Sabe? Eu não sabia Aí gostou da coisa? Gostou Os cabais, o caba Todo mundo ficando satisfeito O senhor toca na região? Chamou pra tocar na venda com o senhor? Não Eu deixei de tocar Eu só faço brincar com um menino É É, eu deixei de tocar Tá bom Então toca um trechinho, só o senhor É Tá bom Obrigado, tá? De nada De nada Certo E você? O homem da caixa, né? Tudo bem? Bom dia Seu nome? Cícero Gonzaga Cícero? Gonzaga Cícero Gonzaga é de onde? Fazenda Nova Fazenda Nova Toca há quanto tempo, Cícero? Toca uns 4 anos ou 5 4 anos ou 5 É Toca um trechinho, só o senhor Obrigado E você é o? Eu sou, né? Sou filho do senhor Damião Filho, né? É filho Ao nem tocar há quanto tempo, né? Eu toco desde os meus anos de idade também Ah Estou me acompanhando até hoje, graças a Deus Sou feliz Faço o que gosto e gosto o que faço Tem uma vasta experiência na área já, né? Já tem, sabe? Só não toco pife Mas eu reduzo os instrumentos, eu toco tudo Toca tudo Toca tudo Toca um trechinho aí Obrigado, viu? Pois nada E você é o? Josivaldo Alves Medeiros Josivaldo? Alves Medeiros É de onde? Fazenda Nova Aqui da região de Olivença, né? Fazenda Nova, município de Olivença Toca um trechinho aí Essa zoada vai longe, vai? Vai, com certeza Obrigado, viu? Obrigado, viu? E você? José Cícero De Cícero, é de onde? Sou daqui da região mesmo Do Sítio Vaz de Afeia Olivença Olivença, é Você é um dos pratos Sou um dos pratos, é Eu não sei se você está percebendo alguma coisa Que está diferente, né? Quando a sábado a gente estava lá O grupo, eu estou percebendo que o grupo está diferente Mas só que eles estão aí de lado, né? Aqui é o reserva É o reserva Não é coisa, certão É o reserva Estão de lado aí Esses daqui estão ajudando Daqui a pouco eles já vão para outra equipe Ah, é? É Eu estou com trechinho você aí Ó Ele se treme mais que o motor de Toyota, né? É, e você vê que o Kinka está por aí também, né? Então, obrigado, viu? Nada, nada Ô, Kinka Vamos fazer o Vamos fazer aqui a substituição, pessoal Para a gente mostrar Esse aqui é o Kinka, pessoal Vamos lá É? É, vem mais para cá, Kinka Ó, pessoal O Kinka é aqui da região de Olivença, né? Kinka Afonso Toca há quanto tempo, Kinka Afonso? Ô, meu filho, já está bem com uns 40, 50 anos que eu toco Eu comecei nos 70 Toca o trechinho aí É profissional mesmo O senhor sabe fazer esse toque que ele fez? Oi Ele começou a tocar mais Eu vestido em uma caçinha com um menino Eu ia na hora da reza Eu ia para o senhor Eu ia para o senhor em Rio do Carro do Boi para o domingo Porque é tão pequeno o reza Coisa boa Ainda tem pifeiro, ainda tem pifeiro aqui Outro pifeiro aqui, ó Outro pifeiro Olha o seu nome, é? É Cícero Barbosa da Silva Cícero Barbosa é de onde? Fazenda Nova Fazenda Nova, né? Pronto Faça esse toque Rapaz, o senhor acrescentou um pouco mais da melodia, né? Bom, o senhor é bom Ô, Kinka, me diga uma coisa Vocês ensaiam Como funciona o sistema de ensaio? Porque é primeira e segunda voz, não é? Primeira voz Primeira voz Segunda voz Vamos lá E mais pra cá E mais pra cá Rapaz, é incrível, viu? Porque entoam direitinho os dois áudios. Esse áudio é mais estéreo, esse áudio é mais grave. E dá tudo certo, né? Porque se cantar numa voz só, fica nem cantiga de grilo. É, não dá certo. É, tem que ser assim, é igual as duplas sertanejas, né? Que tem a primeira voz e a segunda entoa, dá tudo certinho, fica bonito. Rapaz, a gente só tem mesmo, sabe o que agora? Agora, é de aplaudir, pessoal, né? Essa cultura. O dono da novena, rapaz, o dono da novena, o dono da novena, é mais pra cá um pouquinho. O dono da novena, é, Adeval. Tudo bem, Adeval? Tudo bem. Adeval, essa novena se estende há quantos anos? Na comunidade Campo Alegre. Rapaz, vem mais de 30 anos mais. Mas foi premessa? Pois não, no início a gente começou, né? O Magazine, que era do meu sou, isso aqui, né? Aí ele, Deus chamou. Vocês construíram a igreja ou já foi? Foi o meu sou que construiu. O sou. Ele tá ali os dois, ele foi sepultado ali os dois. Ah, é sepultado aqui na igrejinha? É mesmo, rapaz? Ah, eu lembrei de meu padre Francisco, foi sepultado também na igreja do Socorro, no Juazeiro, eu estive lá já. Eles são sepultados aqui, é? Ah, os dois. E eles que construíram a igrejinha? Foi eles que construíram, né? A comunidade ajudou, foi eles mesmo? É tudo, é a comunidade toda, né? A comunidade, tipo tudinho, mas sempre foi ideia dele, né? E você vem continuando com essa tradição? Isso é bom, a gente tem uma igrejinha na comunidade. É, pra rezar, pra pedir adeus, paz, né? Até porque a gente tá vivendo momentos difíceis no Brasil, né? Saúde. E a gente reúne a família, né? E reúne aqui. É, a família, todo mundo, né? Aí como é o nome aqui do padroeiro? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, né? Tá ali. Então tá bom, Aderval. Vem cá, Cô, Sertão. Você falou pra mim que aqui tem uma tradição de uma galinha cheia, né? Vem mais pra cá, vem mais pra cá, fica aqui, pô. Galinha cheia, não é isso que você falou pra mim? Foi sim. Como funciona a galinha cheia? Tem como você descrever e adiantar pra gente alguma coisa? É, a mulher pega uma galinha do terreiro, tem que ser galinha capoeira, né? Galinha do sítio. Certo. Aí retira todos, né? Vamos dizer, o que tiver dentro da galinha. Infato da galinha. Infato. A própria carne. Limpa tudo. Aí fica apenas a pele, né? O couro duro. Certo. Certo? E daí eles preparam o recheado, colocam todos os ingredientes e daí... Assa a galinha. Assa a galinha. No forno. No forno, mas no óleo, não é assada na brasa, não. É diferente. Você vai ter a oportunidade de você poder... Não, eu tô com curiosidade, né? Até de saborear um pedaço dessa galinha, hein? Vamos sim. Daqui a pouquinho, dona Adagilza, né? Ela vai mostrar pra você. Ela é quem prepara. Pronto, pessoal. Pois vamos, daqui a pouquinho, mostrar como funciona a galinha cheia. Aqui de Olivença. Vamos lá. Obrigado, viu? Valeu, valeu, mano. Vamos tocar, pessoal. Vamos? Vamos tocar. Daqui a pouco, nós vamos pra cozinheira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 leva umas duas horas para encher a galinha? leva para tirar tudinho para tirar a pelezinha dela tirar os pezinhos isso, tira os pés só daqui para cá, daqui para cá tudo carne moída toda cheia de carne moída? é, toda a senhora tira por aqui aí coloca por onde? a carne a senhora costurou, né? abre a galinha todinha tira o patinho dela a carneira todinha aí enche, né? enche aí de carneira tá bem, rapaz toda carne moída aqui, todinha o couro dela todinha, tira os pés do carneiro aí todo mundo quer comer um pedacinho da galinha cheia vai para o lelã, para a mata quando é casamento aí o pessoal vai para os convidados a senhora faz para casamento também a galinha cheia? é mesmo? é, ali no barraco não tem igreja no barraco barraco é um sítio, é? é e as comidas estão onde? as comidas vamos mostrar para lá atrás pronto pessoal aqui é a famosa galinha cheia do sítio Campo Alegre município de Olivença tá pessoal? você que não conhece essa cultura venha para cá comer um pedacinho da galinha cheia eu mesmo vou comer um pedaço daqui a pouco só sai daqui quando eu comer um pedaço da galinha cheia não é dona menina? é assim, olha aqui tem mais carne pessoal eita e que pedaço grande medonha é esse? é que é pro leilão é que é pro leilão é a galinha que é pro leilão essa aqui olha vem aqui já está assada já é para assar também é para assar também é para assar né? é para assar ainda é para comer e pro leilão não é? é é é é é e tem mais aí tem? tem? tem mais comida aqui olha eita minha gente aqui é galinha capoeira pessoal olha dá uma mexidinha aqui dá uma mexidinha aqui dá uma mexidinha nessa daqui olha pessoal olha olha que funciona aqui a gente come carne minha gente é arroz, é feijão galinha capoeira é é é o que dá sangue é é olha outra panelada aqui olha essa aqui é capoeira também né? aham mas aqui a barriga cheia mesmo viu? aí você é filha também? é dona da casa eu sou dona da casa ah é dona da casa eu sou filha do sinado do expedito guardiana é filha também do expedito? guardiana guardiana né? é o que construiu a igrejinha aí né? construiu a igreja ele é sepultado na igrejinha também né? é é é é ele a minha mãe é tudo lá pois manda um abraço aí para a turma que vão te ver nesse mundão de meu Deus manda um abraço aí para a turma de Olivença manda um abraço para o pessoal para os vizinhos né? os povoados todos você tem parente de São Paulo nesse mundo? manda um abraço para eles aí ah eu mando um abração para minha irmã Ana Gomes para o Antônio meu cunhado para a Janice Cléia minha sobrinha para o meu sobrinho lá que tem uma turma boa tudo de bom que Deus por três de Paruã tá tudo junto mais eu Deus quiser né? para vir participar da novena com vocês né? da novena é muito obrigado viu? desejo uma ótima novena para você tá bom? amém amém e fico bem satisfeito por você estar junto aqui com a gente obrigado espera aí que nós come feijão neste ano é já já tem mais comida lá na frente? é vamos mostrar mais panela vamos? vamos lá né dona da Gilza? vamos sim vamos mostrar ali pronto dona da Gilza olha ele olha aí o prefeito chegando tudo bom? tudo bom? como é que tá? tudo bem? é tudo bom menino de vocês tudo bem? sim estão ajudando aí ó vamos mostrar aqui as panelas vamos lá olha pessoal castanha de caju tem cinco filhos em São Paulo eu tenho tem quantos filhos? tem seis tem o sete tem o no Rio e o cinco em São Paulo é mesmo? tem o José tem amigo seu tem a Ana tem a Ana vai para ali? vai para ali? vai para ali? vai para ali? tem a Eva 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 o Adão que são gêmeos tem a Ana José Alves ele mora em São Paulo né? mora em Cotias e a Gelma é dois em Cotias é José Alves e a Eva e a Gelma e tem a Ana tem a Rosa a senhora conversa com eles sempre? conversa todo dia? é Zé vem me buscar a senhora vai viajar? vou isso Ana mora em São Paulo? mora em Mordoce e a Eva e a Rosa é em Birituba e o Zé e a Gelma é em Cotias e a Verônica é no Rio de Janeiro são nove filhos que eu tenho tive dezoito eu imagino a senhora todos os dias pensa nesses filhos né? meu filho não fala não entendi eu olho assim em casa eu vi sozinha em casa são dois meses em perto de Deus ele não era minha cara da Ropa Rosa não era minha às vezes meia noite acorda como é que tá meus filhos? como é que tá minha filha? olha assim meia noite velha isso Maria logo eu vi sozinho meu marido morreu né? eu tô na casa da dona na hora minha ai José agora vem me buscar passando uma temporada lá a vida é assim viu dona Adalgisa veja bem o filho ele lembra dos pais tudo bem agora tem um detalhe os pais lembram muito mais dos filhos inclusive a mãe a mãe é que lembra acorda meia noite lembrando às vezes sonha aquela história uma mãe é pra sem filho e sem filho é pra uma mãe vamos mostrar aqui a panela olha pessoal deixa eu mostrar isso aqui é uma cuscuzeira tá uma cuscuzeira grande medonha minha gente aqui dá uns 25 kg de cuscuze e aqui é o que? o macarrão ah é o macarrão né é tá fervendo a água ali então tá bom uma tripinha assada pessoal 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 tudo bem e você? tudo bem graças a Deus é sim tripinha de porco e aí teu nome é? Fabiana Fabiana não é uma tripinha de porco dessa ai não tem pra ninguém não oxe com certeza deixa eu mostrar aqui o que que tá cheirando pessoal e depois é você pode olhar direitinho essa tripinha de porco se não der água na boca rapaz é Leval eu duvido não dar água na boca uma tripinha dessa nossa senhora hummm é chega cheioz olha a zoadinha Leval quem tá lá fora Leval quem tá lá fora hummm e vê essa cultura da gente dá uma saudade dona Adagisle tão grande no mundo de vir pra casa é verdade dá saudade porque a nossa cultura é uma cultura muito boa né a carne de porco é o sarapaté é a buchada é a tripinha assada é natural tudo natural vocês estão filmando a buchada que eu fiz vocês estão filmando foi 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 muito boa sorte pra vocês felicidade que Deus ricamente abençoe a todos nós tá bom Aderval manda Adagisle boa sorte obrigado tá bom abraço valeu obrigado tchau viu tchau tchau tá bom é chega a fumacinha cobre pessoal olha hummm a tripinha assada aqui rapaz mostrando olha aqui não tem pra ninguém não chegou o José chegou o José cadê ele pronto chama ele pra cá ó pessoal aqui ó carninha de sol cabelosa ô ô José José Alves José Alves rapaz e pra gente é um prazer entendeu conhecer a sua pessoa já falei com você pelo YouTube né você falou que trabalha em Cotias São Paulo e eu tô vendo o José Alves pessoal pela primeira vez agora ao vivo né ao vivo tudo bem tudo bem graças a Deus é melhor agora a gente fala sempre pelo Facebook pelo YouTube todo domingo você tem um programa lá né ao vivo ao vivo eu tô lá compartilhando obrigado e você comenta lá Zé Alves eu falo ó tá vendo aí e você canta também não não eu não canta não apenas eu sou só um membro de divulgar as pessoas que eu compartilho né é ele que é YouTube também é isso é é por isso que eu falei vou ligar pro meu amigo Mano Martins lembra que eu falei pra você foi quando eu vinha essa aqui eu vinha pra fazer uma entrevista na rádio lá e tudo mais já tá ao vivo pro mundo agora já aproveita e manda um abraço pra seus amigos de São Paulo vou mandar um abraço pra Cotias a sua mãe né minha mãe chega mais pra cá chega mais pra cá senhora fica aqui pertinho fica aqui pertinho do filho que tá com uma saudade medonha essa daqui é a mulher da buchada que faz uma buchada daquele jeito que ninguém é rapaz eu descobri aqui uma galinha cheia que ela prepara também né perfeitamente é perfeitamente mas você tá bem eu tô bem graças a Deus cheguei hoje em São Paulo chegou hoje foi quando eu cheguei hoje eu lembrei cara eu tenho um colega meu internauta Mano Martins é um cara humilde família você mostra sempre seus netinhos lá cara aquilo ali é um orgulho é realmente não tem nada melhor do que isso aí né mano é ô Zé Alves a vida da gente é passageira certo então o que a gente puder fazer aqui de bom não tem coisa melhor porque a única dádiva que a gente pode deixar é o bem é ser amigo é ser parceiro certo porque tudo passa na vida tudo na vida é passageira então a paz a tranquilidade a parceria não tem coisa melhor você fala pra você uma coisa aqui ao vivo pra todos os seus telespectadores como se chama né essa viagem minha não tava programada eu só vim por causa dela minha mãe mãe é mãe mãe só tem uma né eu falei pra ela o seguinte que o filho os filhos eles pensam nos pais só que os pais pensam muito mais nos filhos eu tava falando pra ela o seguinte perguntando pra ela se ela lembrava meia noite dos filhos ela diz mano não conto as vezes que eu me acordo e choro de saudade não foi dona menina não é porque a gente tá aqui ao vivo falando eu vou falar uma coisa pra você que ligou pra ela duas ou três vezes por semana pra saber como ela está o que ela está sentindo o que ela precisa e eu tirei um tempo a gente tem que ter um tempo pra Deus um tempo pra família isso realmente eu tenho a sua história eu consigo você no instagram eu sigo no youtube tudo eu tenho isso como exemplo eu vi essa história muito linda cara muito muito bonita eu falei não tem como eu ir na lagoa lá e não compartilhar com o Mano Martins que bom obrigado sabe onde eu moro? eu moro em 31 da Raposa eu trabalhei em Coutira você falou que se preocupa muito com a sua mãe muito muito e isso é bom a gente acompanha mundo afora que tem filhos que muitas vezes abandonam os pais não tão mais velhos então não podemos fazer isso até porque quem colocou no mundo foi os pais então chega uma certa idade que os filhos tem que cuidar então meus parabéns pra você cuidar da sua mamãe hoje mano eu to fazendo com ela o que ela fez comigo lá atrás pronto sim minha esposa que tá lá em São Paulo eu falo eu coloco eu transmito no meu celular pra televisão né eu falo esse cara aqui é um exemplo de vida igual você tá aqui você é um cara humilde um cara família você é um cara simples um cara que tem atitude um cara que tem comprometimento um cara que tem ação um cara que tem atividade um cara que tem amplas tem atitudes amplas pronto mas isso é bom é que nem eu falei pra você agora há pouco a nossa passagem aqui é rápida aqui na terra então enquanto você puder fazer o bem faça porque isso é muito bom eu queria assim ele pergunta assim mãe já tomou café mãe já almoçou mãe já jantou mãe já desceu pra casa do João eu tô na casa do meu filho é eu queria que a gente tenha a preocupação com ele isso é bem eu pessoal agradeço a todos pela atenção pela acolhida certo fui bem recebido aqui no Corvoar do Campo Alegre na cidade de Olivença José Alves muito boa sorte pra você viu naquele dia que eu falei com você eu tava na feira tem uma reunião pro tia que era todo domingo ela começa das nove até as duas da tarde né eu tava lá e eu abri o senhor lá sem querer tava lá ao vivo eu lembro eu falei pra você toda feira eu comi um pastel mas tô te ouvindo ao mesmo tempo eu gosto de um pastel pastelzinho com caldo de cana eu gosto boa sorte viu boa sorte tá obrigado valeu isso é um prazer a gente compartilhar isso é depois eu vou ver no canal viu valeu Zé Alves boa sorte boa sorte boa sorte com a senhora obrigado sabe você sair de São João da Tapeira pra cá já é uma é eu vim através de você você falou você vem eu vou pode chegar eu vou você vem como é que é né prazer é meu tá um abraço pra você obrigado obrigado mesmo valeu mesmo hein Fabiana que fez a Fabiana Fabiana né Fabiana Fabiana que tá raçando as tripinhas né Fabiana na hora coisa boa valeu Fabiana um abraço um abraço pra você também valeu boa sorte a todos um grande abraço a gente encerra por aqui né né amigas álcool elegante amigas amigas vim no amigas até